Olá maravilhosos, sejam muito que bem-vindos a este canal e hoje nós viemos com um tutorial de make, make de Halloween e gente, vamos para o nosso próximo personagem já fiz o It, já fiz o Terrifer e hoje vamos fazer o icônico personagem vilão de Stranger Things que é o Fekna, vamos lá se transformar nele e fica assim ó, bem diabólico, porque o Fekna é diabólico mas antes de começar o vídeo, vou pedir para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito deixar o seu like e comenta aí se você está ansioso para a próxima temporada de Stranger Things eu estou muito ansioso, estou esperando assim uma temporada belíssima aonde aquele personagem lá que ele é LGBT, que ele encontre um namorado para ele aham, estou esperando isso mas gente, vamos parar esse vídeo, vamos parar de enrolar e vamos logo para essa maquiagem gente, vou começar aqui então com o látex aqui ó, meu látex, meu vidrão de 500ml e vou passar aqui para eu poder grudar o plástico filme passar aqui na parte da testa para grudar bem certinho ali o plástico filme, coloquei um algodão aqui na pontinha para ele, para eu passar o látex, né, porque se você vai ali passar o pincel você gasta muito com o pincel, porque estraga o pincel látex, ele estraga as coisas, né caiu na minha roupa, estragou o meu negócio ali, meu roupão que dó, né, mas fazer o que? se é isso, né, é isso aí ó, vou passar aqui em toda essa parte aqui, ó que eu necessito passar para depois grudar o plástico filme agora eu acho que eu vou vir aqui embaixo, será? aqui, ó, vou passar aqui nessa parte aqui também, ó para grudar bem porque eu quero que grude bem esse plástico filme ó, vou passar aqui se for no cabelo depois, depois a gente tira dá um jeito de tirar, né ele sempre sai e é isso, agora vamos com o plástico filme eu vou passar o plástico filme aqui, ó como se eu fosse, é, estar colocando a minha toquinha da lace, né vou cobrir as orelhas também mas depois eu vou vir cortando para fazer um acabamento melhor mas é mais ou menos isso, ó e tem que cuidar para não gastar muito papel é, papel não, plástico porque o meu está acabando, né ó, vamos fazer isso daqui, ó aqui cobrindo as orelhas eu ia falar as olheiras, né tenho também, né porque, gente, vida de adulto ai, é tão difícil vida de adulto é uma correria ai, como eu queria ser criança novamente mas, ó, vamos passando aqui, então o nosso plástico, né para deixar bem coberto bem Chinese, né como a gente quer depois a gente vem cortando e vem arrumando o que precisa ser arrumado, né passar mais látex se precisa em algum lugar aqui ficou muito grande passar mais látex ah, mas eu vou cortar então não faz diferença ali, agora passa a mão assim, ó para cobrir tudo e é isso agora o que você vai fazer é esperar o látex secar vamos agora com a bruxaria que eu falei que eu ia fazer que é cortar, ó estou com a minha tesourinha aqui agora eu vou cortar esse plástico filme para ficar como se fosse aquelas toquinhas de lace, sabe vou cortar aqui só fazer um furinho para minha orelha ali para eu poder rasgar isso daqui ai, minha orelha está doendo muito, gente por causa que eu coloquei brinco recentemente faz dois meses mas ainda está infeccionada então ó, é do graças a Deus que estou fazendo isso, ó vou colar aqui ó, bem certinho para ficar bem colado depois eu venho com mais colinha se precisar essa parte aqui eu arranco daí, ó daí a lentidade fica aqui aí agora eu vou fazer outra coisa com outra aqui que a minha orelha está doída ó, vou fazer o buraquinho puxa ali para trazer a orelha para fora olha gente vou fazer mais um estica mais foi sim agora eu vou colar e fazer o acabamento mas ó belíssima, né deixa eu rasgar aqui para deixar ele todo rasgado e tudo certo aqui acho que eu vou deixar assim esse daqui ó, vou passar aqui só para dar um acabamento melhor, né para ficar lacre e passa isso daqui para não ficar esse negócio solto Deus me livre ali agora eu vou colar aqui também ó colocar aqui mais ou menos isso daqui ó mas eu venho com látex ali em cima e dou um acabamento melhor agora eu vou fazer acabamento aqui ó passando látex aqui em cima para dar um acabamento e vou passar também em toda acho que não vai precisar mas vou passar vai que precisa vou passar em todo aqui a minha careca que eu fiz para deixar uma coisa bem assim ó como se fosse como se eu fosse careca eu estou no processo para se tornar careca estou, né mas ó a menina vamos ver como vai ficar se eu vou ficar chiques ou não espero que sim né gente agora vamos fazer aquelas ramificações que o Véguina tem nome é ó estou com a minha filhada aqui ela está me ajudando a fazer ó fiz uma massinha aqui ó com farinha água e óleo mexendo na panela e ficou assim ó porque se eu usar minha massinha de caracterização olha o tamanho do pote e olha o tamanho da massinha a gente viria toda a massinha né que eu que eu comprei né então eu fui lá e fiz porque é só a parte de baixo daí no rosto que eu trabalho com a massinha de caracterização que ela é um pouquinho mais assim carinha né mas essa massinha acho que vai dar super certo ó ela ficou no plástico ali deu uma umedecida mas eu acho que ela vai dar certo ó vou fazer vários rolinhos assim ó e vou ir trabalhando com ela acho que eu vou abrir ela pra ela dar uma secadinha que ela tá ela tá mole que eu coloquei no plástico filme e ela ela umedeceu né então eu vou retirar do plástico filme que agora eu vou trabalhar com ela vou fazer várias minhoquinhas e vou acrescentando aqui ó pra formar o Vegna né fiz aqui ó primeira minhoquinha eu vou pegar o látex e vou passar aonde eu quero colar ela pra eu poder ter pra eu ter uma fixação melhor e duradoura né então vou colar com o látex que ele deixa assim uma fixação bem boa ó do tamanho da minhoquinha ó me ajudou chegou esse daqui obrigado Júlio ó e um copinho de água depois pra gente poder modelar isso dali agora eu vou grudar aqui ó espero que grude e que fique né e fique ó ali e faltou ainda né faltou aqui ainda vou passar mais e aqui ó agora eu vou o que eu vou modelar tudo isso daqui ó tá vindo o negócio do Wegener com a água eu vou fazer a modelagem pra ela fixar e grudar ó fazer uma copa mentinha gente não sei se eu fui a melhor escolha de começar por aqui mas eu vou continuar agora eu vou passar já o látex aqui porque ele já vai ir grudando ele vai fixando bem né passar bem aqui embaixo onde precisa grudar mais também passar o látex e ir trabalhando sei lá porque é ele que vai deixar tudo colado é do jeito que a gente quer né é só ele que vai fazer isso e o resto é o resto né ó passar tudo aqui e com a auxílio dessa esponjinha que depois provavelmente eu vou ter que jogar fora porque não vai dar de usar mas né é sobre isso tô aqui ó que não posso nem me mexer ó de duro de massinha que eu tô agora eu vou tampar a sobrancelha né com o meu sabonete glicerinado e minha escovinha né vamos tampar essa sobrancelha e gente quero ver se eu fiz certo fazer ali primeiro eu não sei não acho que deveria ter feito por último mas fazer o que né já fiz tá feito só falta as laterais ali pra ficar bem parecido com o veg agora vamos pra essa sobrancelha e depois vamos pro rosto né vamos fazer então agora a parte do nariz que o nariz dele é uma parte assim na maquiagem que caracteriza bem o personagem então vamos para esse narizinho vou usar o algodão depois eu venho com a massinha né o algodão e o látex e depois eu venho com a massinha pra deixar ali ela mais bonita e arrumada né vou colocar a massinha é colocar o látex e o algodão ali formando sempre esse triângulo que ele tem no nariz né que ele tem um triângulo o nariz dele é todo comido então você tem que ir moldando ali pra o teu nariz ficar comido também né como se ele tivesse sido comido pela pelas traças né o nariz dele é mais ou menos isso daqui ó entende? agora nós vamos colar o látex passar em todo esse algodão pra ele se arrumar se ajeitar né e vou aproveitar pra fazer as laterais também porque ele tem várias aqui ó várias listrinhas assim ó de como se fosse é o couro dele saindo vamos fazer com também com esse daqui ó com o algodão fazer vários risquinhos pra fazer essa textura na pele dele de saindo essas veias como se essas veias estivessem saltando né gente comecei agora a aplicar um papel folha é papel folha nesse momento eu comecei a passar látex em todo ali meu queixo e também eu comecei a passar látex ali nas próteses que eu fiz para que eu pudesse colar também esse papel toalha nessas partes ali para deixar algo bem com acabamento bem feitinho bem bonito como vocês podem ver ali eu comecei a aplicar então papel toalha e aplicar ele bem certinho ali nas próteses que eu fiz e depois eu vim com mais papel e o látex para eu poder vir ali é selar tudo isso ali e arrumar e moldar do jeito que eu queria na sequência eu vim aplicando látex toda na parte de cima e também selando ali as próteses com látex as próteses que eu fiz fui selando com látex e gente passei todo o pó para poder vir catinho vamos agora para a pintura eu vou usar uma misturinha de tinta para formar a tinta azul vou usar o branco e o preto para formar uma tinta azul não ai tu viajando já uma tinta cinza vamos lá aplicar então em todo o rosto vou começar aqui na parte de baixo aplicando eu na minha concepção ele é um pouco acinzentado por isso que eu quis trazer o cinza porque ele lembrava isso mas eu vou misturar o preto vou misturar as outras cores o vermelho também que ele tem bastante vermelho em alguns lugares mas a base mesmo vai ser o cinza que eu quero que seja esse cinza mais assim ó tenebroso que chama assim o Wegna que daí vem o personagem que eu quero que venha esse personagem fique icônico né gente pintei agora o clau preto eu vou jogar um pouquinho de água e vou colocar aqui ó pra dar uma profundidade nessa maquiagem e pra destacar as veias né porque as vezes elas são bem assim sem destaque então com o preto eu vou conseguir trazer esse destaque vamos lá então passando aqui ó pra trazer o destaque que eu preciso né nessas veias ali agora eu vou precisar fazer essas partes vermelhas ali ó gente e eu vou usar aqui a primeiramente a tinta da Atena só pra fazer algumas alguns pontinhos assim de vermelho igual aqui que tá destacado só pra gente fazer ali né mas depois eu vou vir com uma outra tinta mais líquida pra fazer como se fosse um sangue escorrendo alguma coisa assim que ele foi pra uma batalha e tal né mas mais ou menos isso daqui ó só ir depositando colocando e é isso né que eu vou fazer apenas isso né em algumas partes em alguns lugares só não tudo e vou trabalhando esse vermelho coloquei aquele vermelho que eu falei que ia colocar agora gente eu vou fazer os últimos detalhes e nós vamos ver para o nosso close final gente make up de hoje ficou assim ó bem ó demorei para fazer a parte das próteses o que eu mais demoro para fazer na maquiagem mas a pintura e todos os acessórios ali gente foi muito rápido mas o que demorou mais que me estressou mais foi as próteses mas assim ficou belíssimo no final o resultado eu gostei muito e assim achei essa maquiagem nota 10 mas gente antes de acabar o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal se você não é inscrito deixar o like e comentar aí o que vocês acharam dessa transformação de fé que não e eu estou ansioso para os próximos personagens que eu vou fazer e espero que vocês estejam aqui comigo assistindo acompanhando essa série de Halloween neste mês de outubro maravilhosos beijos e até o próximo vídeo vídeo e até o próximo